Oi amigos, tudo bom? Bom, se você tá aqui pela primeira vez, não esquece, deixa seu like, se inscreve no canal, vem fazer parte da família Imparcialmente Santista. E no vídeo de hoje, pra gente falar um pouquinho aí desse pré-jogo de clássico, devo dizer que estamos patrocinados pela OneFootball, um dos maiores aplicativos de futebol que a gente conhece, e nesse momento, nesse mês de outubro maravilhoso, com os jogos online gratuitos da Bundesliga. Então, pra você que é fã de esporte aí e tá querendo muito poder acompanhar o futebol europeu sem pagar mais caro, clica aqui embaixo, é de graça, é ao vivo, e você pode curtir aí os jogos da Bundesliga, o campeonato alemão, pelo aplicativo OneFootball. Bom, falamos agora do Santos, vamos falar um pouquinho de Fábio Carilli e Vinícius Anocelo, né? Essa semana, o Musete trouxe várias atualizações pra gente, de umas divergências malucas de Fábio Carilli, ele olhou muito o time em reserva do Santos e viu potencial em alguns jogadores, principalmente em Vinícius Anocelo. Confesso que eu fiquei extremamente surpresa quando surgiu esse nome novamente, né? A gente via o Zanocelo jogando poucas vezes, sem nenhum tipo de regularidade, né? Talvez ele não tenha feito uma sequência de três jogos desde que ele chegou no Santos. Uma das boas promessas, né, que chegaram no Santos esse ano, um cara que chega aí daquele futebol sério, aquele futebol meio de terno, né? Meio ganso, aquele futebol inteligente. Mas os jogos que a gente vem vendo do Zanocelo não são jogos que realmente surpreendem. Quem sabe hoje que o Santos joga contra o São Paulo, seis e meia da noite, o Santos hoje tá em décimo sexto colocado, com 24 pontos. É acima do importante master do Santos ganhar esse jogo hoje. Dificílimo jogo também pro São Paulo, porque o São Paulo não vive em boa fase. Tem muita gente falando que se o São Paulo perder hoje, talvez o Crespo caia. Então é um técnico aí que acabou de ganhar o Campeonato Paulista e pode defender desse clássico pra manter o seu cargo, manter o seu trabalho. Então assim, é um jogo extremamente tenso, é um Santos que vai em campo jogar tudo e a gente espera que jogue tudo, né? Essa semana a torcida realmente jogou tudo que ela pôde na Vila. Jogou canela, jogou sal grosso, jogou tudo que ela pôde. A torcida compareceu ontem na viagem do time de Santos a São Paulo. A torcida tá de parabéns. Lembrando que você já pode comprar o seu ingresso pro jogo contra o Grêmio no domingo. Então a Vila aí estará aberta. Fiquem ligados, vamos aí lotar com capacidade máxima a Vila dentro da responsabilidade social que a gente tá tendo nesse momento, dentro da máscara. A gente sabe que você pode usar a máscara, você deve usar a máscara nesse jogo, você pode se cuidar sim. E vamos fazer de tudo aí pra apoiar o time do Santos. Hoje, pela última atualização do Mousset na Gaveta, foi boa, na Gazeta, o Santos vai jogar aí com o João Paulo. Não tem muito pra onde fugir, mesmo não estando em boa fase. Ele vai voltar e vai continuar, na verdade, esse jogo com três zagueiros, mas a novidade é contar com o Balieiro. O Balieiro volta depois da renovação traumática aí no Santos. Balieiro, Velasquez e Wagner-Leonardo. Não sei se eu utilizaria o Wagner-Leonardo ou o próprio Danilo Bosa pela fase. O Wagner-Leonardo, pra mim, era um jogador muito bom e muito irregular. Como ele é zagueiro, é diferente de você ter um ponta apagado. Porque o ponta apagado, ele não marca, legal, mas ele também não muda tanto o placar lá atrás. Eu acho que, assim, você ter um zagueiro como o Palia, que às vezes falha muito, a gente viu alguns resultados aí, com certeza, nas costas do Palia, mas aí traremos Palia novamente e ele vai jogar com esses dois alas, né? Vai voltar, o jogo vai iniciar esse jogo com o Marcos Guilherme na direita, então não veremos o Pará, provavelmente, pra começar esse jogo. Pensa se a gente poderia utilizar o próprio Lucas Braga na direita, mas como o Marcos Guilherme acaba sendo mais versátil que o Lucas Braga, mas eu acho o Lucas Braga com uma pontaria melhor pra quando a gente tá falando de alas. E do outro lado, o Felipe Jonathan, que é um bom ala. O Felipe Jonathan talvez não seja um excelente lateral, mas ele acaba sendo um bom ala, porque a preocupação dele maior ali é, com certeza, ser ofensivo. Bom, continuando esse time, a gente vai ver Camacho, Zanocelo e Sanches. Eu acho até que a gente vai ver Camacho, Sanches e mais Zanocelo um pouco mais pra frente, até porque precisa que o desgaste do Sanches seja menor. O Camacho de primeiro volante não tem muito pra onde fugir, o que você poderia fugir é, caso o... Olha o Fernando. O Fábio Carilli queira, no meio desse jogo, pegar que esse balieiro seja o primeiro volante, mexer um pouquinho, deixar um santo com dois volantes, talvez tirar alguém aí no meio de campo, pode ser possível, mas o Camacho de primeiro volante, acredito que ele vai jogar, talvez, com o Sanches ali, Sanches de segundo volante. E ali, armando esse Santos, Vinícius Zanocelo, que é grande novidade. Não sei se eu optaria por jogar com o Gabriel Pirani nessa versão, nessa posição. E aí, algumas notícias também falando que poderia jogarmos com o Diego Tardelli de meia. Não veremos nesse jogo, talvez veremos o Diego Tardelli titular contra o Grêmio. E lá na frente, como sempre, a gente tem o Marinho e o Batistão, e acredito que pelo Batistão ser um cara que está fazendo bons um tempo, acho que a gente vai ver, principalmente, o Diego Tardelli no segundo tempo do Santos, no jogo de hoje contra o São Paulo. Lembrando que, também importante, no jogo de hoje, o pré-jogo vai demorar um pouquinho para sair, porque assim que terminar o jogo, eu vou estar ao vivo no site do Globo Esporte para falar com vocês sobre esse jogo. Espero vocês por lá. Deixa aqui a sua escalação para o jogo de hoje. Como eu falei, tenho minhas dúvidas com o Marcos Guilherme, tenho minhas dúvidas também com o Wagner Paglia, até com o próprio Zanocelo, mas eu acho que o Cariri teve a sua semana para treinar. Vamos esperar o melhor do nosso técnico. E que o Santos faça gols e saia com uma vitória, pelo amor de Deus. Até mais tarde. Tchau.